Hidratação máxima para cabelos detonados, feios, quebrados e armados. Essa receita foi elaborada com ingredientes que suprem a necessidade dos fios danificados, devolvendo toda a força, maciez e brilho perdidos. O cabelo fica maravilhoso e super hidratado. E se você gosta desse canal e quer ajudar, é só clicar no joinha, porque assim o vídeo é divulgado para mais pessoas. E também o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e vai passar a entregar todas as notificações de vídeos novos para você, tá bom? Então clica no joinha e bora para o vídeo, vem comigo! Você vai precisar de uma folha de babosa descascada, batida no liquidificador e coada. E vai separar a quantidade que você vai usar. A babosa tem tudo o que o cabelo precisa. Tem água, aminoácidos, nutrientes e vitaminas. Acrescente ao sumo da babosa uma colher de sopa de leite de coco. O leite de coco é super nutritivo. Vai reduzir drasticamente o ressecamento do cabelo e combater o frizz. E por último, adicione máscara capilar da sua preferência. Misture bem até ficar homogêneo. Lave seu cabelo com shampoo por duas vezes, né? Deixe o cabelo bem limpinho para receber essa receita. E aí você vai aplicando a receita mecha por mecha. Enluvando com cuidado. Perceba que essa receita deixa o cabelo super desmaiado, tá? Deixa o cabelo muito molinho. E o tempo de ação são 15 minutos. Você pode colocar uma toga plástica também se quiser. E depois desse tempo você pode enxaguar e condicionar para selar os fios. Pode finalizar como quiser. É muita maciez e sedosidade. Essa receita é um santo remédio para os fios. Recupera, hidrata e dá muito brilho. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, deixa um comentário. E assista mais um vídeo do canal clicando na tela. Um beijo, gente! Um beijo, gente!